Se tem uma palavra que o Atlético odeia na sua história, pelo menos na sua história recente, se chama favoritismo. E eu acho que tem dois lados dessa moeda, dois lados desse ódio. O primeiro é ser favorito. É algo que o Atlético, ele não gosta de ser, e eu ouso a dizer que o Atlético de 2023 talvez nem saiba ser favorito, tá? Por quê? Por exemplo, se a gente pega o Z4 do campeonato brasileiro, que hoje é América Mineiro, Coritiba, Goiás, Santos. O Atlético contra o Santos, até agora, de três pontos, fez um ponto. Contra o Goiás, ganhou uma, empatou outra, poderia ter ganho as duas. Contra o Coxa, ganhou uma e perdeu outra. O Coxa vindo da pior sequência de qualquer time no campeonato. E empata, tomando gol no último minuto da América Mineiro. Então, até agora, enfrentando os times do Z4, a gente tem seis, 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 doze. A gente tem 18 pontos em disputa com os times do Z4 no campeonato brasileiro. E o Atlético, ele fez um contra o Santos, quatro contra o Goiás, cinco. Três contra o Coritiba, oito. Um contra a América, nove. Então, assim, o Atlético tem 50% de aproveitamento contra os times do Z4. Se tu pega a parte de baixo da tabela como um todo, a gente, por exemplo, tropeça em casa contra o Cruzeiro. A gente tem até um retrospecto bom contra os times de meio de tabela, né? A gente ganha do Inter os dois jogos. A gente ganha do Corinthians. A gente ganha do Bahia. A gente ganha do Vasco. Mas os times do Z4 são uma pedra no sapato desse Atlético. Então, se tu pensar até na perspectiva dos maiores vexames da temporada, que foram contra a Bolívar, contra a Coxa, foi um Atlético que não soube ser favorito. Eu acho que é um Atlético que ainda tem essa dificuldade de assumir um protagonista, porque não é fácil ser favorito. Não é fácil. Você tem que se impor, você tem que mostrar que você é melhor que o time adversário. Quando você é favorito, o seu modelo de jogo provavelmente é mais difícil do que o time adversário. Porque você vai tentar achar espaço de um lado, achar espaço do outro. E eu não tô passando a mão na cabeça do Atlético. O Atlético precisa saber se impor. O Atlético precisa saber ser favorito. Mas é um Atlético que tem dificuldade. É um Atlético que tem esse incômodo. Então, acho que uma parte do ódio do Atlético ser favorito, e até mesmo em jogos de campeonato brasileiro, é por causa dessa inaptidão que ainda existe do Atlético tomar rédeas da partida, onde ele claramente é superior. Onde claramente ele tem mais responsabilidade do que o adversário. E outra parte desse ódio é porque o Atlético já foi muito menosprezado, até em campanhas de título. Acho que o que mais me vem à cabeça é a Copa do Brasil de 2019, né? Menosprezado contra o Flamengo, menosprezado contra o Grêmio, menosprezado contra o Inter. Mas se tu pega a história toda do Atlético, é um combo de menosprezo da imprensa, é um combo de menosprezo das outras torcidas. Então, já teve muito, 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 muito jogo que os adversários não eram favoritos. Botaram os adversários como favoritos e o Atlético foi lá e, ó, calou bocas. Calou bocas, sabe? Até mesmo nesse campeonato brasileiro. Esse campeonato brasileiro, por exemplo, a gente faz seis pontos contra o Flamengo. E se tu for parar e pensar, cara, o Flamengo é naturalmente favorito contra o Atlético, levando em consideração o elenco, levando em consideração a folha salarial, levando em consideração uma série de fatores. Então, assim, a gente pontua todos os pontos possíveis contra, pra mim, o melhor elenco do campeonato. A gente pontua contra o Grêmio fora, a gente pontua contra o Inter fora, que querendo ou não é um jogo difícil, sabe? Então, assim, o Atlético, ele também faz as suas surpresas contra o próprio Botafogo no jogo noturno. Eu não vou falar que não era um jogo que o Atlético não era favorito, porque tava jogando na Arena da Baixada. E, apesar do Botafogo ter uma folha maior que do Atlético e tudo mais, eu acho o jogo muito equilibrado. Mas, assim, o Botafogo, ele tem cinco derrotas no campeonato. Poucos times ganharam desse Botafogo, sabe? E o Atlético, ele foi um deles. E eu acho que o Atlético, ele chega nesse jogo do retorno, um jogo gostoso pro Atlético. Um jogo que, óbvio, nessa reta final de temporada, todo jogo, ele carrega uma grande responsabilidade. Eu acho que nessa reta final de temporada, todo jogo, ele tem um peso diferente. E acho que é importante a gente bater nessa tecla. Mas, porém, é um Atlético que chega no Nilton Santos como franco atirador. Eu acho que é um Atlético que chega no Nilton Santos, confiante por causa da vitória contra o Grêmio, confiante coletivamente e individualmente. E acho que é um Atlético que vai ver o Botafogo com a responsabilidade ali. Estádio lotado, essa pressão pra acabar o jejum de títulos do Botafogo, sabe? Então, o que que acaba sendo esse jogo pro Botafogo? Um jogo que precisa ganhar. Pro Atlético, perder pro líder do campeonato, pro melhor mandante do campeonato, fora de casa, faz parte. Faz parte. Hoje, perder pro Botafogo no Nilton Santos, faz parte. Por todo o desenho que o campeonato ele teve desde o início. Mas é esse contexto que eu vejo o Atlético crescer. Isso não garante que o Atlético vai ganhar. Mas, por exemplo, é um Atlético que se tu pega os recortes das melhores atuações do Atlético no campeonato, foram contra os times melhores. Porque esse Atlético, historicamente, ele tem essa característica. E quando eu digo esse Atlético, desde 2018. Quando o desafio ele é maior, quando o sarrafo do adversário aumenta, ele acompanha muito bem. Ele se sente mais motivado. Ele se sente mais pronto e vivo pra jogar a partida. O Atlético tem total capacidade de dificultar a vida do Botafogo. E olha que eu não tô falando ganhar. Porque eu já disse pra vocês, no Campeonato Brasileiro, a linha é muito tênue. Entre vitória, empate e derrota. Mas pro Atlético ir no Nilton Santos e fazer um bom jogo, não tem como eu não dizer que é impossível. Eu acho que é completamente possível. A gente tem, por exemplo, um trio de zaga bom de dois jogadores jovens e um dos cinco melhores zagueiros do Brasil nos últimos anos. A gente tem um goleiro talentosíssimo. A gente tem uma das melhores duplas de volante do futebol brasileiro, apesar das oscilações dos dois. A gente tem uma dupla de meias muito boa. Sabe? A gente tem um excelente lateral esquerdo, lateral esquerdo de seleção. A gente tem um ala direito que vem crescendo de rendimento. Então, tu vê o desenho do time do Atlético. Beleza, o Botafogo pode até ser melhor. Investiu mais no time e tudo mais. Mas a gente chega forte. Eu falei pra vocês no jogo contra o Grêmio. O Grêmio era favorito, papapá, mas a briga é mesmo. A briga do Atlético e a briga do Botafogo não é mesmo no Campeonato Brasileiro. Mas o nível dos dois times eu não acho tão distante. eu não acho tão distante. Se tu falar de momento, óbvio, o Botafogo tá fazendo uma campanha de campeão. Mas eu não acho o nível tão distante. Por exemplo, nossos meias. Eu acho que se você pegar um recorte de momento, tá numa fase melhor que o Eduardo. Sabe? Acho que o Botafogo não tem um volante igual o Fernandinho. Acho que o Kaká ele vem sendo tão bom quanto os zagueiros do Botafogo. Então, assim, tem uma proximidade ali. E eu sempre falo isso pra vocês, rapazes. O que a gente pode cobrar é competitividade. O que a gente pode cobrar é o Atlético entrar em campo disputar, competir. Não dá pra cobrar vitória e nem título, principalmente quando você não é favorito, né? Porque a parte de não ser favorito é você ter um adversário muito forte pela frente que também não dá pra você ir pra cima desse adversário com tudo. E não dá pra ir pra cima do Botafogo com tudo porque tudo que o Botafogo quer é que o Atlético vá pra cima. Muita confiança em Isabel e Bueno, tá? Muita confiança em Isabel e Bueno. Eu vou fazer um vídeo analisando taticamente, mostrando como o Atlético pode encontrar boas situações contra esse Botafogo, algo que já aconteceu nos últimos jogos, mas muita, muita, muita expectativa em Isabel e Bueno. É uma dupla que vem me agradando demais. Eu trouxe uma odd aqui pra gente ganhar um trocadola juntos. E vocês sabem, né? O canal é patrocinado pela KTO. Agradeço muito, 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 muito a KTO por essa parceria. E eu trago pro Atlético gerar um cartão amarelo pro lateral esquerdo do Marçal. Marçal é um lateral que chega firme, Marçal é um lateral que chega pra arrebentar. vai lá no site da KTO, usa o cupom 3 pontos. O cupom 3 pontos ajuda a eu mostrar ao meu chefe o seguinte, estou vendendo bem a empresa dele, pode continuar me patrocinando. Então, é um lateral que eu falei, ele é muito temperamental, ele pode discutir ali com o árbitro em qualquer situação. Então, acho que faz muito sentido. Tu botou cenzão, ganhou 20, cara, 120, tu ganha 180, tu faz 300 conto com 100. Tu pode fazer 300 conto com 100. Olha o que eu estou proporcionando a vocês. Então, indico essa odd aí, beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa perspectiva de ser favorito, dessa dificuldade do Atlético de ser favorito e dessa tranquilidade, querendo ou não, que o Atlético chegue pro jogo do Rio de Janeiro, mas é uma visão que eu tenho do jogo, é uma visão que eu queria dividir com vocês. Não vai ser fácil, Botafogo favorito, mas a gente já enfrentou tanto time favorito aí pela frente, mas tanto time aí pela frente acabou ganhando. Isso aí não quer dizer muita coisa pro Atlético, não. Valeu pessoal, tamo junto, é nóis.